olá amigos do canal jaguarete sobrevivente fazendo um vídeo pra vocês aqui na beira do rio galera olha aí, aqui está o riozinho, olha onde uma paca atravessou o rio aqui novamente ela veio aqui no quintal, olha aí, é isso que eu tenho feito galera, aproveitando que as paquinhas vêm aqui comer fruto aqui no quintal, eu aproveito aí quando elas estão vindo e faço um vídeo aí pra vocês eu já coloquei vídeo hoje no canal aí, vou colocar isso aqui agora pra vocês assistir nem é pra dar tanta visualização assim galera, é só pra compartilhar com vocês o que está acontecendo aqui beleza? então se inscreve no canal, se você curte o canal, se você gosta do vídeo, deixa aí o seu like beleza? bom, como vocês viram ali, ela atravessou o rio aqui, olha a minha canoa aqui galera, que eu uso pra descer e subir o rio eu estava cavando aqui pessoal, olha, tentativa de fazer um mini poço aqui, pra mim irrigar as minhas plantas ali, que está muito, está muito seco, está faltando água pra mim é surpresa galera, tinha um rastro mais antigo aqui, está vendo? mas olha aqui um rastinho fresquinho dessa noite, juntamente com aquele da beira do rio ali, está vendo? olha aí, bem fresquinho galera, essa paca, ela não só veio aqui no quintal, como também, ela cavou aqui uma toca galera, olha pra mim é surpresa, ela tentou cavar aqui, olha está vendo aqui embaixo? aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês olha aí, está vendo? cavou uma toca aqui, que provavelmente pode ser o suspiro dela e uma toca aqui em cima na verdade, aquela de baixo eu vi agora olha aí e eu fui lá pegar meu celular pra fazer esse vídeo pra vocês galera olha o rastinho dela ali, não é tatu se fosse tatu, teria deixado a marca do rabo aí, beleza? e também não é rato do banhado aqui também vem rato do banhado e também vem tatu não é tatu, não tem marca de rabo e não é o rato do banhado porque o rato do banhado, ele deixa um pé como se fosse um pé de galinha assim, um pé, desculpe, um pé de pato pé de galinha é tatu, tatu galinha, né? que eu acho os três dedinhos você entendeu? então é isso galera olha aí essa paca dá pra morar aqui agora essas pacas estão tão mansas tão mansas aqui no quintal que elas estão querendo vir morar aqui morar por quê? galera porque a gente não agride a natureza a intenção como eu já disse várias e várias vezes no canal a intenção é somente fazer os vídeos vocês estão vendo aquele amarelo ali? que ali é um pé de cajá não é o manga aquele cajá menor quando tá caindo isso galera pensa no tanto de paca que eu já fiz vídeo aí na câmera de trilha pra vocês é muito bom não tá caindo já acabou a temporada dele tem dois pés tem esse amarelinho na beira do rio e aquele que já caiu as folhas lá que é o pé principal provavelmente aquele ali seja a árvore que né? que veio muda daquela então é isso se você curte os vídeos se inscreve no canal sempre trazendo uns vídeos legais aí pra vocês valeu galera Jesus Cristo abençoe